Vamos lá pessoal, seis perguntas que você deve se fazer caso você esteja fazendo um book. Essas seis perguntas eu faço para os meus alunos e dependendo das respostas determinam-se algumas estratégias. Então, a primeira estratégia do vídeo é clica aqui no gostei, subscreva-se no canal e vamos a nossa pergunta número seis, que na verdade é uma pergunta que deveria vir antes de você pensar em fazer o book, mas eu vou contextualizar ela aqui mesmo, que é, será que eu tenho condicionamento para fazer o book? Galera, parece uma pergunta simples, não é? Porém, as pessoas pensam o quê? Eu estou magro, então automaticamente eu tenho que fazer book, não tem conversa. Olha só, normalmente é verdade, se você tem um peso baixo você fazer um book é legal, porém nós temos algumas pessoas que tem o peso baixo, porém o percentual de gordura alto e ou, tá? E ou, perdoe a ênfase, um quadro hormonal, por exemplo, de tireoide, de insulina e de testosterona ruim, né? Ou um dos três pelo menos, os três você fala caramba, que azar que eu tenho, hein? De qualquer forma você vai verificar essas taxas e caso elas estejam desreguladas, talvez você pense em acertar isso antes para depois cair de cabeça no book, como é que eu posso fazer isso Leandrão? Olha só, você tem uma texto baixa? Tem um vídeo aqui no canal que fala quatro passos para você resolver a texto baixa, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema, vou colocar isso aí no outdoor. Tem uma tireoide ruim? Isso aí nós temos que ir no médico, temos que medicar direitinho, tem uma sensibilidade à insulina ruim e um percentual de gordura alto, eu posso fazer a caloria um pouquinho mais baixa, mas rápido, tá? Coisa de um mês, porque você já está magro, e aí depois bem condicionadinho a gente entra no book. Isso acontece muito com alunos meus, Leandrão eu quero entrar no book, aí eu passo os macronutrientes que eu passo na minha consultoria para o meu aluno, ele fala pô Leandrão mas não era isso que eu queria, não era o book lá, né? Aí você fala não, a gente precisa primeiro, aí você dá uma explicadinha, o aluno, ah beleza. Isso nos leva para a pergunta número cinco, eu fiz a transição correta da dieta que eu estou para o book, porque uma coisa é o seguinte, eu já sou magro e tal, está tudo tranquilo, e aí eu vou iniciar o meu book ali, começo a treinar e iniciar o book, beleza? Provavelmente é mais ou menos isso que vai demandar aí para você ter bons resultados, mas pode acontecer de você estar terminando um cutting e iniciando um book, o que acontece nesse momento? Isso aqui é a chave de um castelo, eu falei muito disso inclusive no meu curso de nutrição, quando você vai fazer essa transição ela tem que ser um pouco mais gradual, por quê? Vamos entender isso, vamos assumir aqui números, tá? Vou falar uma besteira aqui, um número totalmente hipotético, ah eu tenho um gasto energético diário de duas mil calorias, então eu vou fazer um cutting, eu vou jogar mil e quinhentos, beleza? Só que o que vai acontecer? Eu começo a treinar mais leve, claro, porque se eu reduzo a caloria, você percebeu que no cutting você vai pegando menos carga, então você vem reduzindo a sua quantidade de peso, então você treina menos intenso, quando você perde peso o seu metabolismo abaixa por vários fenômenos, primeiro pelo simples perder peso, você tem menos massa para carregar, depois os hormônios da tireoide caem, hormônios da testosterona caem, então o seu metabolismo diminui, por quê? Porque quando você abaixa, então era para você bater duas mil e você está consumindo mil e quinhentos, para o seu corpo você está indo a favor da morte, porque se seu estoque é limitado e você está consumindo o seu estoque diariamente, uma hora acaba, uma hora você morre, por sorte da natureza o seu corpo não te deixa morrer, então ele abaixa o seu gasto e seu metabolismo para ficar equivalente e aí você conseguir parar de perder peso, e aí você faz o quê? Você abaixa de novo a caloria e assim sucessivamente, só que aí o que acontece? Você vai lá no computador e digita a sua fórmula e você descobre que seu metabolismo e seu gasto é duas mil e aí você vai fazer book e você joga dois e quinhentos, só que a matemática se ela pudesse abraçar a biologia a gente não tinha biologia, a biologia ela é mais complexa do que fórmulas matemáticas, então o que vai acontecer aqui? Você que estava consumindo mil e quinhentas calorias e não estava perdendo mais peso, você tem um gasto de mil e quinhentos e não duas mil como disse a matemática, se você jogar duas mil e quinhentos você joga um superávit calórico tão alto que você ganha muita gordura principalmente nas três primeiras semanas, ok? A maior parte das pessoas erram nesse momento de transição, faz o cut legalzinho, na hora de virar o book ganha um monte de gordura e aí o book tem que se acabar rápido e o book que acaba rápido obviamente em longo prazo não vai levar a porcaria nenhuma porque você não consegue ficar em caloria alta para construir massa muscular por muito tempo, então essa transição ela tem que ser morosa, carinhosa, tem que ir dando beijinho na boca devagarinho, que porcaria, eu nem sei de onde eu tiro esses exemplos pessoal, mas tem que ser assim, entendeu? Com cuidadinho, então você terminou lá com mil e quinhentos, sobe para dois mil, se mil e quinhentos estava estável, manda dois mil, o que aconteceu numa semana? Pô Leandrão, o peso ficou mais ou menos estável de novo, isso é bom, aumenta quinhentos e assim sucessivamente, vai devagarinho, entendeu? Tem aqui devagarinho. Número quatro, que é uma espécie de continuação do número cinco que é estou exagerando no meu superávit calórico? Então como eu já comentei, se você exagerar no superávit calórico mais calorias não quer dizer mais resultados, quer dizer mais peso ganho de gordura corporal, então vamos trabalhar com mais ou menos trezentas calorias de superávit para as pessoas que têm facilidade de ganhar peso e quinhentas calorias para as pessoas que têm dificuldade de ganhar peso? Não coloca mais do que isso. Leandrão, e se eu colocar isso e eu não ganhar peso? Se acontecer isso, próxima pergunta, você... Essa é a pergunta, estou comendo, estou em superávit calórico e não ganho peso. Então você não está em superávit calórico, mas eu estou, eu fiz aqui a conta. Ah, mas a gente já conversou, a matemática não abrange a biologia, não consegue abraçar. Então se você está comendo uma caloria determinada ali e não está ganhando peso, você não está em superávit calórico real, certo? O que você vai fazer? Sobe um pouquinho mais a caloria, esse é o número três. Número dois, será que eu estou treinando pouco ou eu estou com muita energia? Ah galera, isso aqui acontece muito, eu não vou ficar aqui lavando roupa em vídeo, porque o vídeo está aqui, mas é para te ajudar mesmo, mas você viu, você viu que Freud responde as questões agora. Ato falho. Então, o que acontece pessoal, é que às vezes você monta o treino para o aluno e aí ele vai colocar em prática, e como ele está com o carbo alto, sobra energia, então ele termina o treino e continua bem. Isso quer dizer que o treino foi deficiente necessariamente? Não. Então quando o aluno fala assim, Leandrão, será que você não passou um treino meia boca? Aí eu pergunto, mas o treino é para estimular ou é para destruir? Porque se for para destruir, já pega um pau e dá na cabeça, porque é, você quer desmaiar? Desmaiar a gente tem coisa mais rápida aqui, se você quiser. Então o treinamento é para estimular, em bulking pode acontecer de você terminar o treino e ter mais energia. Leandrão, vou fazer mais séries? Para quê? Já estimulou, menos é mais, tá? Ah Leandrão, então quer dizer que eu não vou treinar, né? Não, isso não é dica para vacabundo, isso aqui é dica para você estimular na quantidade correta. Da mesma maneira que em cutting você pode ir se arrastando. Pô Leandrão, eu estou me arrastando, será que eu treino hoje? Treina. Não, mas eu estou muito cansado, vou fazer um cardio, vou fazer uma caminhada e tal, mas é melhor não fazer, estou muito cansado. Vai fazer, você está com carboidrato baixo filho, normal, se eu treino vai render menos, você vai render menos, portanto vai treinar mesmo indisposto. No bulking talvez sobe um pouquinho de indisposição e show de bola, vai trabalhar, vai limpar a casa lá, sei lá, vai fazer qualquer coisa, mas treinar você já está no limite correto. E o nosso número um, a pergunta número um é, por que eu não estou fazendo aeróbicos no bulking? No bulking nós temos carga glicêmica CG, alta na dieta. Carga glicêmica alta na dieta nós temos uma piora da sensibilidade à insulina, mesmo que os carboidratos sejam de baixo índice glicêmico? Sim. Mesmo que eu esteja treinando pesado? Sim. Para isso você faz aeróbicos, os aeróbicos ajudam demais, porque não é a mesma coisa, tá? Ah, gastei duzentas calorias no aeróbico e comi duzentas calorias, não gastei duzentas calorias no aeróbico e não comi duzentas calorias, no final não dá no mesmo? Não dá, o cara que fez o aeróbico ele vai evoluir muito mais rápido, porque o aeróbico não se trata de gastar energia, se trata de melhorar o teu organismo para um condicionamento cardiovascular melhor para você agachar mais pesado, fazer terra mais pesado, para você melhorar a sensibilidade à insulina, se você come duzentas calorias a mais você coloca mais nutrientes para dentro do seu corpo, e é por isso que o aeróbico no bulking ele é fundamental, ele faz parte de basicamente noventa e cinco por cento das estratégias, realmente existem cinco por cento que o aeróbico atrapalha, tá? Porém não é o caso da maioria. Leandrão, fala um pouquinho mais sobre então isso, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui suplementar, complementar o que estamos falando aqui do aeróbico no bulking para você potencializar, Leandrão o aeróbico não atrapalha o ganho de massa muscular? Não, ele ajuda o ganho de massa muscular, só que você tem que entender como que faz, agora eu deixei a curiosidade, você vai clicar aqui, vai assistir mais um vídeo, vai clicar no gostei e tudo isso que a ferramenta do YouTube quer.